E de novo eu esqueci de configurar a sensibilidade no mouse Não precisa, mano, o bot é máxima Meu Deus Você vira o personagem e dá três flips Ah, já me deram um toco aqui, mano Falhei miseravelmente Você consegue, você consegue Eu consigo, eu consigo Ah, isso, trava na quina Ai, mano, não sei se eu vou conseguir dessa vez não, hein Porcaria de porcaria Ah, meu, já nem dá Eu tô aqui só com os perdedores Boa, pepino e foi, hein Ai, meu Deus, meu braço tá tremendo Tem alguém tentando me segurar, tem alguém tentando me segurar Eu consegui, eu consegui Uou, eu achei que ia morrer, eu tinha caído Ficou todo mundo Nossa, galera, high five High five, todo mundo dá high five, velho Olha isso, mano Olha quantas pessoas estão morrendo nesse holocausto absurdo que é esse jogo O André não tá bem, velho Nossa, realmente saiu um pico de adrenalina, assim, em mim Mano do céu Eu passei tanta emoção daquela última Gira, gira O que tem que fazer nesse? Gira, gira A gente tem que cantar uma música Ah, é mais corrida? Ela é amiga da minha mulher Fal gás, fal gás Pois é Nossa, alguém me deu boost Alguém me deu boost Mano, eu tô sozinho aqui na frente, velho Eu tô vendo Ele foi injetado Eu me lasquei muito Vai, 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 pula ali, pula ali Você consegue Não Nossa Acho que dá tempo de me classificar ainda Nossa, eu vou gastar esse lobo aqui, velho Eu segurei o palhaço Não vai não Não vai não Eu consigo Mano, que sanguagem total Não Olha ali, ó Olha ali, fulano Quem passou comigo? Caso 1 Não, eu morri Eu tava atrás de você, Godi Fijetado Eu me classifiquei Pepino e Timo vai levar a vitória Pepino e Timo estão agora classificados para a final Mal podem esperar o que vai vir por vir Anéis rotativos Votem no seu celular 2, 2, 2, 6, 4, 3, 2 Quem ganhará? Pepino ou Timo? Fiquem no azul Vai dar tudo certo A gente tá em outro azul Para votar nos dois Ligue 0800 633 597 Para doar 50 reais 0800 Ligue 633 400 reais Caramba Ah, o Pepino é... Tem um ovinho embaixo O quê? Todo mundo aqui tem ovinho embaixo, Pedernalde Não, não, não Eu tô no outro azul, na outra ponta Tá doendo meu peito, mano Meu Deus Tô isolado com o dinofauro aqui Nossa, o Timo tá sofrendo ali, coitado Quem que tá quase caindo aqui no azul? Vem pro roxo agora? Eu, que eu Você viu o dinossauro passando ali, né? Olha lá Segurou, segurou pro outro Timo, agora é só com você Só mais um cair e é tudo certo Não seja você, Timo É, por favor Eu vi o cara cair Ele caiu que nem um cocôzinho Futebol Falou igual aqueles alunos Quando o professor de educação física chega na sala, sabe? Com a bola Eu vou ficar no gol, velho Eu vou ficar no gol O Timo é azul Quem que tá no gol? Vou fazer minha posição no jogo de futebol na vida real Faz Qualquer Ah, pô, achei que você ia fazer uma animação Eu fiquei super esperando alguma coisa acontecer Eu não sei qual é a animação Como que anima? Você segura alt e aperta F1 até o F4 Alt F1 faz uma parada Alt F2 vai outra Para mandar um salve Aperte alto F4 pra abrir os jogos Por que que a bota a gente calça, a bota a gente bota? Se você entendeu, deixa seu like no comentário E se inscreva no meu canal Se chegar nas minhas mãos Eu não vou tirar isso do vídeo não, tá? Só pra avisar Oi Nossa, calma aí Minha pressão caiu Caiu, eu também, viu? Caiu pressão, dignidade Eu tô rindo, mas o meu caiu também Eu nem almocei ainda Eu tô na base da cafeína e do ódio nesse jogo Meu Deus do céu É, a gente tomou muito cafeína de gravar esse vídeo Parece a primeira vez que eu joguei Rocket League, cara A primeira vez que eu joguei Rocket League foi decepção total Nossa, nem me fala Aí todo mundo que tá no time azul é classificado? Sim O Timo tem que levar essa coroa, hein É verdade O Timo tem que ser O Pifino Não pisa no laranja, viu? É só o Timo que tá Vai direto no cantinho Porque o laranja te deixa um pouquinho lento Não questione o laranja, cara Só não chegue perto deles Deixa a galinha Vai Timo Vai Timo Eeeh Olha lá Escorregou Cuidado com esse ovo azul aí, mano Vai Eu acredito, mano Eu acredito no Timo Não, ele vai pegar ali Eu também Eu sei que ele vai Mas olha só, poderes místicos e ação Vai cair agora Calma aí Foi só um Não, anticlimático Foi a coisa mais anticlimática possível Ele morreu levando uma tofala, cara Não precisa mais tomar café Não precisa mais Nada Você só joga uma partida de Fall Guys Está preparado para tudo É uma partidinha de Fall Guys Para começar o dia, né? Nossa, eu vou transformar isso Na minha rotina O cara já acorda tremendo O cara acorda, já cai da cama Já fala Opa, estou preparado para o dia Eu preciso de Fall Guys Isso é fácil, viu? Aquele que já tiver levantado Você já vai nele Porque ele vai baixar Para mais tutoriais Deixa o like Ó, esse vai subir Então Não, não vai não Saco! Adivinha que ficou preso no portão? Vambora, vambora Até que as coisas estão indo bem Mateu Ixi Ixi Tem que pular? Nossa! Nossa, eu pulei o muro! Linda, 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 time Caramba Mano, o muro estava subindo Eu pulei Eu consegui pular Tipo, em cima do muro Assim, sabe? Enquanto ele subia Kazum pular no muro é demais Nossa, pulei mesmo Agora, com vocês Diretamente das produções de Hollywood Nós teremos o próximo jogo Que não passa E não aparece Para eu poder falar E terminar minha frase Mas é o famoso Maravilhoso Lindo Mais esperado Gangorra Nossa Nossa, mano Proxente, né? Que triste, mano Total Esse puta punchline Para chegar numa gangorra Pô, a gente estava Nos portões do inferno E vamos para a gangorra Como é que é a gangorra Que denote de tutoriais? Um lado levanta E o outro abaixa Só Tem uma dica bônus Para quem dá like? Assinar o canal Ativa o sininho Ativa o sininho da gangorra In the end It doesn't even matter Não, 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 não Ai, estúpido Ah, mano, ele fica rodando Ele não roda Ele não cai, mano Ele cai tudo To lose it all Não, 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 não Sobe isso Sobe isso Pelo amor de Deus Sobe isso Sobe essa gangorra Sobe essa gangorra Sobe essa gangorra Sobe essa gangorra Elizabeth para seu pai Sobe essa gangorra Eu vou te mostrar Jogando meu Fall Guys Eu vou é ganhar O segundo da gangorra Vamos time A gangorra vai cair Vai todo mundo morrer Opa Obrigado meus queridos Não Cadê vocês Cadê vocês Eu tô aqui Tô bem, tô vivo Tô vivo, feliz Cristão Eu consegui Eu consegui Iaiz Tá comigo aqui O pepino no azul Ah, não Eu não consigo Passar daquela parte Review de gangorras Good or not Nossa, o cara peitou Zero de dez Ah, mano Ah, velho Os caras derrubaram tudo Essas criançadas Que não sabem Brincar de gangorra Fica quebrando O brinquedo todo Tem que ser processadas Tem que esperar Essa galerona aí Tá todo mundo morrendo Ao mesmo tempo Tem que esperar Esse pessoal ir Pra sair do time Vocês estão em ritmo Eu tô esperando aqui Vocês estão em ritmados Pipino, corra pela sua vida Ah, tem só mais duas vagas Eu nunca vi um pepino Tão escorregadinho Eu passei Eu passei Ah, não Passaram Nossa, eu passei Eu nunca mais quero Brincar de gangorra Na minha vida Clube do salto Clube do salto Esse daí Eu tô ligado Toda minha noite Lá no clube Todo mundo colocar No seu salto Agora Bota suas perucas Bota em seus nomes É a Sheila Que tá no comando Eu gosto de abraço Eu gosto de abraço Ferrou 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 Galera 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 O que tá acontecendo comigo Não Cara Eu nunca mais abraçar nada A minha vida Eu fui humilhado Fui humilhado na frente de todo mundo Fui passando parado ali Tipo paradão Durinho Todo mundo viu E caí do clube Fui pra fora Eu vi quando o André Ele começou a ser carregado E quando ele parou Eu não sei o que aconteceu ali Eu só sei que foi um vexame total Minha honra foi destruída Seu sobrou o Timo Vai Timo Timo goleirão Vamos agora pra mais um jogo Um dos mais esperados do ano Azul contra amarelo Temos ali o grande goleiro Timo Todo mundo tá esperando Pra abrir sua performance No dia de hoje Esse dia ensolarado bonito Aqui em Falga Estopia Vamos ver sua dancinha Esticamento Sua yoga E já prepara pra mais uma bola Que ele vai ter que defender agora Sua primeira aprovação do dia Ele se estica Ele não tem medo de nada Ele nem precisa se preocupar Nós temos o melhor time aqui Da América Latina O time azul Todo mundo aqui sabe jogar bola Todo mundo aqui desde criança Timo Já já tomava escola Tô vendo, tô vendo, tô vendo Mas agora temos um momento muito especial Timo desprepara Ele treme Ele vai pro lado e pro outro Ai meu Deus do céu Timo Não Ele defende Ele foi pro ataque Parece que ele quebrou Parece que ele não é mais o mesmo Parece que algo Fez sua mente virar do avesso Não tem ninguém no nosso gol Então, você tem que defender Você tem que defender Gol do azul Agora eu tenho Gol do azul Mas agora Timo está de volta E Pichuinha Está sem Ele não tem mais razão de viver Então ele vai para o ataque Olha, ele só precisa Guardar mais Trinta e dois segundos Nossa Nossa senhora Caralho Duas bolas entrando no buraco Temos aqui um comentário direto Do microfone Que está no Timo O goleiro Como ele está impressionado Com as bolas Será que ele será capaz De cometer mais um ato de gol? Não é necessário Será que Timo levará a coroa Para casa desse dia? Todo dia é isso Será que a coroa A coroa só escolhe o mais forte O mais ousado O mais novinho Na moral Ele só joga futebol E rei da montanha Agora não é mesmo Goldenote O negócio vai ser Estamina Confiança Na última ele aprendeu como fazer Agora ele vai Agora ele sabe Parece que ele estava na balada verdante No Harry Potter Olha lá Olha como ele vai A vida é cruel Olha como ele vai Mas tudo Desviou Desviou de cabeça Tá indo Ele está indo Ele está conseguindo Mas ele se levanta Cada toco Ele deixa mais forte Mas é que ele é forte É a coroa Foi para a galinha Nossa Que brisa que deu Agora vai ser bom Quase eu pensei Que era o Rick É sempre esse primeiro mapa Meu Deus Todo mundo junto Feliz amigo Todos felizes Ai meu Deus Meu Deus Para que está me dando Gatilho Apaga esse vídeo Para O cara me segurando Me engatilhando Vem banana Vem banana Vem banana Vem banana Vou pegar Essa banana Ah eu não pulei velho Saco Eu pulei de novo Eu pulei Cai de boca na bola Que isso Goleiro né mano Esse é goleiro Esse é goleiro Que absurdo Jora do futebol Nas alturas Yes I like going To thing Ai meu coração Tem alguém no começo Tem alguém no começo Tem alguém que ficou meio ansioso demais Ele está se preparando ainda Ele só aceitou Ele só aceitou a vida dele Fui tentar puxar alguém E caiu um bagulho em mim velho Eu quase me perdi Passou todo mundo? Meu psicológico Acho que passou todo mundo A gente nem está mais jogando A gente está só vendo na verdade Porque é um espírito de Deus Que está jogando por mim Eu adoro esta fase Minha favorita Eu adoro o inferno Eu adoro o inferno Eu adoro os portões do inferno Que isso? Ah eu fui trollado Nossa tem portão que não abre mano Tem portão que não abre Você vai fazer isso mesmo tiozinho da porteira? Você vai fazer isso com a gente? Nossa eu acho que eu não vou passar guys Qual guys? Não vou passar guys Não sei como me casar Eu passei Eu passei Eu passei Eu passei O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pistola hipnótica Calma tio Está tudo sério Eu estou chorando Ainda não entendi Foi o tio que passou Ou foi o Pipino que ficou Fui eu que dei uma roladinha Mas pelo menos você deu roladinha com estilo Nossa mano Mas eu levei uma mangada na cara Eu estou chorando velho Existem outras coisas para chorar na vida Tipo levar mananada É muito apocalipse isso aqui cara Eu nunca gostaria de estar nesse universo Onde cai fruto em mim Ah tá Agora tem morango Eu passei Eu passei Eu estou vendo Eu passei Vem que eu vou tentar grifar alguém aqui velho Eu estou chegando Eu vou conseguir Ai tá vindo a melancia Uuuu Eu achei que tinha tempo Nossa eu estava muito feliz mano Eu não quero mais jogar esse jogo Ei bolso Você tem que ganhar essa partida Que eu me sacrifiquei por você Timo é tudo pela coroa Foi lindo Essa coroa é sua Essa coroa tem uma tatuagem com seu nome É só não enroscar velho É só não enroscar Eu e o time na final Nessa final Não na final não Parece final Tem muita gente A gente não está conseguindo se comunicar mais com o português A gente está se comunicando por símbolos Dialetos antigos Gregórios Olha lá caiu Caiu Não caiu Que isso uma menina Uma menina aqui mano Então é Fall Girls agora Agora cuidado Cuidado com a rasteira Olha a rasteirinha Vai levando Vai levando no T-Pose Vai levando felizão Vai levando Rapidão Olha lá Ficou Eita Escoregou Mas está bem Mas está vivo Foi só no surf Pera aí Alguém ficou Não Meu Deus Galera Vocês tem que estar muito preparados Para esse momento Porque eles tem que pular 3 vezes seguidas Não pule Pule Quer dizer pule Não O Godenod O Godenod se prendeu Ele enroscou Ele foi vítima do enrosco A menina lá em cima Eita What the hell Mas que cheat é esse? Como é que isso acontece? Já estou vendo até na minha mente velho O Timon vai virar pro player de Fall Guys Caiu só o God Tudo bem Tudo bem Entendo É porque mano Só pode haver um para a coroa Se o Godenod não tivesse morrido O Timon teria enroscado Não Agora é a hora Timon Levanta esse queixo Suba essa montanha e pegue ela Pegue no que você tem direito Pegue a coroa da R2 Essa banana aqui atrás É seu inimigo É seu inimigo Não deixe a banana lhe dar temeção Você consegue Tim Aí é foda né Bi Aí é foda né velho Né Bi Amiga Amada Vai 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 Yes Yes a banana foi esmagada Putz Pera que tem gente na frente Nossa O cavalo sumiu Ah mano Já estão lá cara Ah não tem graça É difícil Eu não entendo que os caras chegam tão rápido Galera não sei se dá mais Saideira 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 mental Pois dessa auspício Bora 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 Eu dei tanta risada na partida passada Mano seu microfone começou Eu girando em uma linha de chegada Faltando três Cara foi um momento tipo de almas assim Se encontrando Depois você começou até da interferência no seu microfone A gente só ouvia tipo cortado assim Corta as malucas Lavagem cerebral né meu E aí Grande Bayron Bayron manda boas energias pra gente A gente tá na finaleira aqui A gente precisa ganhar A gente não somos salsistas A gente precisa conseguir Que isso? A coroa Conquistar a coroa Coração da coroa Ah não Eu já vi esse jogo no programa do Silvio Santos Velho É essa aqui ó É essa aqui ó Fica vendo Falei? Por que quando eu fui não quebrou Mas aí outra pessoa foi e quebrou Falta fibra Falta salsichão Meu Deus Meu Deus Nossa tô levando muito toco Saco Saco O negócio no meio O negócio bugando Bate só cara Que isso? Nossa ficou Eu vi pepino Eu acho que não vou ficar Pra ficar essa gente Tem muita gente na minha frente Timo pensa na coroa Ah não dá 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 Reluzente Dá 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 Gugu 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 dá dá Gugu dá dá Gugu dá dá Passou todo mundo mesmo? Pode Sim Sim Eu passei Eu passei Parabéns Eu vou iniciar aqui rapidão Vamos lá Parabéns americano Pô André tá num misto de felicidade e decepção Dá pra ver que tem tristeza no fundo Dá pra ouvir um Que você não queria ter saído da cama hoje Tá eu não entendi como funciona esse minigame ainda direito Vai aparecer fruta no chão e você tem que decorar onde ficam as frutas Depois vai aparecer uma vó Pra ser pra cima da fruta que tava no chão Eu vou multar que o time vai me confundir muito velho Eu vou seguir vocês Eu vou acabar multando Banana Banana Primeiro É duas frutas só É aqui ó Eu peguei esse canto Três bananas e uma cereja Você vai ficar em cima da banana? Ó Banana e cereja aqui ó É É Aqui ó Não é banana Vem cá vem cá Me dá um abraço Fiquei aqui banana Nossa Nossa Você não aceitou meu abraço Isso aí mesmo Nossa Eu derrubei a bomba velho Nossa Eu não sei quem era então engraçando Eu sou eu Meu Deus Eu tô muito confuso Meu Por que que tem fruta piscando? Eu vou ficar com vocês mano Maçã É melancia E eu remorre todo mundo junto Maçã Melancia Banana Maçã Melancia Banana Onde que é a banana? Aqui é a banana Será que é a banana? Será que é a banana? Aqui tem banana Tem banana 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 Não eu errei a banana Eu também não sei Segue o pessoal Segue o pessoal O time não teve seu processo Para virar uma linda estrelinha Por que que soltaram um anjão, mano? Por que que soltaram um anjão, mano? Ai, meu Deus do céu, cara, que engraçado, mano. Eu errei a banana. Esse é trash, mano. Nossa, mano, eu tô chorando, cara. Eu não tava esperando, eu não tava esperando tanto. Ah, é, dá pra pular caminho então, é assim. Eu ganhei a banana. Quem são as bolas já? Eu amo Productions. Eu tô na bola, tô na bola. Não me segure, seu ovo ridículo! Mano, o vagabundo me segurou, claro que deu errado, né, tudo. Ah, mano! Nossa, quem que a banana tentou segurar ali, velho? Tem uma banana parada no meio do bagulho ali, segurando todo mundo. É, então, o God conseguiu driblar ela. Eu odeio banana com todas as minhas lojas. Quer saber? Eu vou mostrar pra essa banana. Meu mental ficou destabilizado com a banana. Pronto, a banana foi, sim. Ué? Ah, eu destabilizei, eu destabilizei, eu quebrei, eu quebrei. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Saco do dano, é de ridículo! Rodando, empurrando tudo, essa bestinha. Tá acontecendo aqui, tá acontecendo aqui! Mata essa porcaria de banana! Ai, não, não, não! Ah, não, velho! Eu vou te vingar! Eu morri! Estou te vingando! Eu morri, cara! Eu morri por causa dessa porcaria de banana! Cara, eu fui tudo bom, tudo certinho daí! Ui! Merda de banana! Vai, galera! Time amarelo, ó! Time amarelo, gente! Vai dar tudo certo pra vocês! Tem duas bolas, viu? É isso! Alguém completa! Eu fiz o passe! Eu vou completar, eu vou completar agora! Minha tela tá tremendo, até o meu IPC tá passando mal! FAZ O GOL! Não! Opa! Um, dois, três! Nossa! Linda! Nossa! Scraps flips na batinha! Não! Defenda! Defenda, banana! Sua inútil! Banana inútil! Mata essa banana! Mano, você tem que fazer um golzinho, galera! É tipo, tudo que precisa pra ter boas lembranças! Olha o gol! Olha o gol! Nossa, defendeu! Isso! Isso! Cuidado, mano! Cuidado! Olha como a bola já vem direto, mano! Vai, God! Bem feitinho! Vai, God! Eu tô pro rebote! Boa! Oh! Meu Deus! Lindo! Lindo, maravilhoso, fabuloso! Vai, vai, vai! Colo azul, caramba! Não! Colo azul, caramba! Não! Não! Essa banana é horrível, mano! Nossa senhora, velho! Nunca ouvi alguém falando tão travo de banana! Nossa! O jogo travou, velho! Crachou meu jogo, velho! Não! Opa! Out F4! Sem querer! Putz! Nossa! Que bad! Nossa! Desinstalei! Não, brincadeira! Nossa, mas... Porra! Quero meu PC, velho! Tô andando chargeback sozinho! Mano! É isso!